Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo da Bola, é um prazer tê-lo por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece de mais recente no nosso amado futebol. Sem perda de tempo, vamos às últimas notícias. Espanha e Portugal estão correndo atrás para tentar sediar a Copa do Mundo de 2030. Nesta quarta-feira, 05 no entanto anunciaram que contarão com mais um reforço. As duas federações convidaram a Ucrânia para fazer parte do grande projeto para a edição do Mundial. As federações de futebol de Espanha e Portugal apresentaram-se oficialmente no dia 4 de junho de 2021 em ato com o rei Felipe VI, o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e os presidentes de ambos os governos, Pedro Sanches e Antônio Costa. Os dois países já haviam tendado sediar o torneio em 2018. O convite foi feito à Ucrânia para promover mensagens de positividade ao planeta, após a invasão russa aos territórios ucranianos em busca da unificação dos países. Segundo relatou a Real Federação Espanhola de Futebol, REF, a questão foi pensada para ser um projeto global e transformador do futebol europeu em situação excepcional. Luiz Rubiales e Fernando Gomes, dirigentes máximos da REF e da FPF, Federação Portuguesa de Futebol, Entendem que nada melhor do que um mundial para transmitir com força uma mensagem que servirá de fonte de inspiração no futuro, relatou em comunicado oficial, a REF, com o total apoio de Alexander Seferin. A candidatura ibérica incorpora a federação presidida por Andri Pavelko para construir pontes e transmitir uma mensagem de unidade, solidariedade e generosidade de todo o futebol europeu. A candidatura fortalece os laços com a Europa ao gerar esperança e fornece ferramentas de reconstrução ao povo ucraniano, que expressou seu orgulho e gratidão por participar deste projeto. A Ucrânia vive momento de tensão em seu território desde o início de 2022, quando a Rússia invadiu o país em ação que tenta unificar os países. O convite espanhol e português aos ucranianos não irá alterar os planos iniciais do roteiro desenvolvido para a sede em 2030, enquanto a Espanha terá 11 sedes, Portugal terá 3. Confiamos que a família do futebol mundial abraçará e apoiará esta iniciativa, concluiu no comunicado oficial a REF. A Arábia Saudita quer dar mais um passo na estratégia de se transformar cada vez mais na principal casa do esporte mundial. Dessa vez, o país árabe estaria se unindo à Grécia e Egito para criar uma candidatura tripla com o objetivo de sediar a Copa do Mundo de 2030. Inclusive garantindo o financiamento dos projetos de infraestrutura necessários nos dois países parceiros. As informações são do jornal britânico The Times. Outros países que estão na disputa é a Argentina juntamente com Chile, Uruguai e Paraguai apresentaram uma proposta conjunta, para sediar a Copa do Mundo de 2030, um esforço que se bem sucedido, traria o torneio global de volta ao Uruguai um século depois de sediar o primeiro mundial. Este é o sonho de um continente, disse Alejandro Domingues, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol. Haverá mais Copas do Mundo, mas a Copa só completa 100 anos uma única vez e precisa voltar para casa, disse Domingues em um evento no Estádio Centenário de Montevideo, onde o Uruguai derrotou a Argentina para vencer a primeira Copa do Mundo. Fala comigo torcedor o que você achou desta notícia? Coloque sua opinião nos comentários. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias mais quentes.